Vamos lá, então? Agora, então, nós vamos começar o tema de hoje. Bom, o tema de hoje é colar eletrônico no adestramento. Uso de e-collar no adestramento, beleza? Esse é um assunto que divide opiniões, o uso do e-collar, electronic collar, e eu tô aqui pra falar sobre ele. Estou aqui na linha de frente pra falar sobre esse equipamento. Olha só, antes de eu falar desse equipamento, eu quero que você já compartilhe se você gostou desse tema. E é o seguinte, como eu falei, é uma ferramenta polêmica, muita gente defende, outras pessoas são contra o uso dela, e eu tô aqui, eu não tô aqui pra incentivar ninguém a usar, eu não estou aqui pra incentivar você a tomar a decisão de usar o e-collar, e eu também não tô aqui pra defender, bom, eu não tô aqui pra defender parte alguma. Tô aqui pra falar, caso você tome essa decisão, eu não estou incentivando você a usá-lo, mas caso você tome a decisão de usá-lo, você tem que saber usar da forma correta. Então, eu quero que você evite problemas aí no uso dessa ferramenta. E aí eu vou passar pra você aqui a minha experiência, a experiência que eu tenho já no adestramento, são 24 anos completando esse ano agora, que eu trabalho com adestramento, desde 1996 eu tô trabalhando com adestramento de cães, sou treinador de cães, campeão brasileiro, né, tricampeão brasileiro, campeão paulista, representante do Brasil em cinco campeonatos mundiais de adestramento, tá? Então, eu vou falar pra você daquilo que eu tenho o conhecimento, tá? Mas, repito, não sou eu que vou falar pra você se você deve usar ou não essa ferramenta. É uma ferramenta opcional, é possível adestrar cães sem o uso de e-collar, mas quem decide é você que tá aí do outro lado, a responsabilidade é sua, beleza? Vamos lá? Vamos falar então sobre essa ferramenta? Muito bem. Primeiro de tudo, como eu falei, ela divide opiniões, eu relutei pra falar sobre essa ferramenta aqui, relutei, não queria trazer esse tema, eu tô desde o ano passado pensando em trazer esse tema aqui, e tava procrastinando, na verdade, mas se for pra ajudar, se for pra agregar valor de informação e conhecimento, conhecimento, eu acredito que é interessante eu falar. Então, é por isso que eu decidi, com a única intenção de gerar conhecimento pra você que tá aí do outro lado, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você deve saber, você não deve usar esta ferramenta para maltratar os cães. Cuidado com os maus tratos, tá? Sempre devemos priorizar o bem-estar animal no adestramento canino. Bem-estar animal é uma coisa, extremismo no protecionismo animal é outra, já vou começar falando isso. Por quê? Porque tem protecionistas animais extremistas, e tudo que é extremo eu sou contra, eu sou contra. Eu sou a favor do bem-estar animal, e eu sou contra o extremismo no bem-estar animal. Sou contra, beleza? Então, muito cuidado. Você tem que ver como é que tá o seu nível aí de conhecimento e informação pra você poder falar de algum assunto, tá? É muito fácil rotular. É muito fácil. Você, que às vezes, em outras áreas da vida, fala que não pode ter preconceito, né? Tem uma galerinha aí que é assim, que ela é contra o preconceito. Não, não pode ter preconceito de nada. Mas, na verdade, são, às vezes, os mais preconceituosos. Nesse exemplo, por exemplo, que eu vou começar a falar aqui sobre esse assunto, e deixa eu molhar o bico e fica comigo na live inteira pra você entender, tá? O que eu vou falar aqui. Não pega um trecho isolado dessa live, não, tá? Muitas vezes falam que, defendem que as pessoas não devem ser preconceituosas, mas, na hora que vai falar sobre protecionismo animal, por exemplo, é preconceituoso. Por quê? Porque não entende o outro ponto de vista, e antes mesmo de saber a opinião e o outro ponto de vista, já bate contra. Então, você é preconceituoso também. Cuidado, tá? Cuidado você extremista. Bom, vamos lá. Então, ela não deve ser uma ferramenta pra ser usada pra maltratar os cães. Beleza? Então, eu vou trazer aqui a experiência do que eu já vivenciei, do que eu já vi e vivenciei, e aprendi sobre essa ferramenta com grandes nomes do cenário mundial em adestramento, com autoridades em adestramento e comportamento. Não vou falar aqui do que eu ouvi falar do meu vizinho. Muito importante falar isso pra vocês. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, esse é um colar de estímulos. O colar eletrônico, ele é um colar de estímulos. Beleza? Muita gente, às vezes, quer condenar e já coloca, critica e coloca o nome de colar de choque. Não é um colar de choque. Ele é um colar de estimulação. Aprenda, primeiramente, o nome do equipamento. Colar de estimulação. Beleza? Muito bem. Vamos começar falando do fator negativo dessa ferramenta. Eu quero começar pelo negativo. É, eu vou falar a parte ruim. Eu não tô aqui, como eu falei, pra defender lado nenhum. Eu tô aqui pra expressar o que eu sei sobre colar eletrônico. A live de hoje é pra expressar o que eu sei. Vamos falar do negativo, que faz as pessoas odiarem esse colar, o uso dessa ferramenta, e terem preconceito sobre essa ferramenta. Vamos tentar entender o porquê que acontece isso? Por que que pessoas odeiam? Eu vou trazer aqui, pelo menos, dois itens, que pode ser aí a razão pela qual as pessoas odeiam e têm preconceito também sobre essa ferramenta. Pode ser que tenha mais razões? Pode. Eu selecionei aqui duas, tá? Pra falar com vocês. Beleza? Nessas duas, a primeira é uma má impressão que nós já temos. Nós não, né? Algumas pessoas podem ter essa má impressão porque aprendem com o pai e a mãe, né? Papai e mamãe ensinam desde cedo que eletricidade é algo ruim. Então, já está associado na nossa mentalidade, muitas vezes, negativamente, quando se fala de eletricidade. O significado dela já traz uma sensação negativa na nossa mente. Beleza? Então, você já teve uma experiência vivenciada, talvez, com teu pai, com a tua mãe, com quem te criou, que eletricidade é problema. Eletricidade é ruim. Isso pode ser um fator que pode te levar a ter um pé atrás com o uso do colar eletrônico, tá certo? Esse pode ser um fator. Outro fator também é culpa do mau uso desse equipamento. A culpa do mau uso do equipamento. E isso já vem por conta de outro problema também. Por exemplo, o grande problema que eu vejo em questões de adestramento no nosso país, pelo menos aqui, né? No nosso país, é que não há ainda uma regulamentação da profissão adestrador de cães. Pessoas estão lutando, estão batalhando aí, tem pessoas que estão fazendo um trabalho para esse reconhecimento, mas a realidade nossa ainda hoje, nesse tempo atual, é que ainda não existe uma regulamentação e também um controle dessa profissão. E por conta disso, aí vem uma outra consequência. Porque aí, tanto essa ferramenta como outras, ou como qualquer coisa que se faça com cão, não há um controle disso, dessas atividades. Então, o que acontece? Existe o joio misturado aí no meio do trigo. O joio está no meio do trigo. Então, existem maus profissionais, ou melhor, não é nem mau profissional. Existem pessoas incapacitadas que não deveriam ser... Não são... Não deveriam... Não posso nem falar habilitada, porque para isso teria que ter alguma avaliação. E ainda não existe isso. Então, nem isso eu posso falar. As pessoas que são incapacitadas e estão por aí oferecendo serviços de adestramento. Primeiro, queimando a reputação de quem é adestrador profissional. Quem realmente é parado para isso. Então, existe o joio, e o joio acaba atrapalhando aí o trigo. Nesse caso. E também, existe uma outra questão aí, né? Então, eu estou falando que essas pessoas acabam queimando a reputação do bom adestrador, podem queimar. E também, queimar o uso dessa ferramenta de comunicação. Vocês vão entender aqui que o colar eletrônico, ele pode ser uma forte ferramenta de comunicação. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Beleza? Muito bem. E ao final, também eu vou dar uma dica aí de como você pode usar, se caso você já optou por usar esse colar. Não estou falando para você usar. Estou sempre ressaltando isso, tá? Muito bem. Então, queima os maus profissionais. Os maus, os amadores, os incapacitados, queimam os bons profissionais e queimam o uso dessa ferramenta também. Por quê? Porque eles não têm noção de como se usa o e-collar. E aí, se você não souber usar, aí sim, pode sim, gerar problemas para o cão. Então, tem que ter muito cuidado no uso dessa ferramenta, sim. tem que ser usada por pessoas habilitadas. Não posso nem dizer, como eu já disse, não posso dizer essa palavra habilitada. Não existe uma prova para isso, uma avaliação. Por pessoas que estão realmente preparadas, que se prepararam com estudos, com cursos, com treinamentos, deve ser usada por essas pessoas. Beleza? Então, na mão errada, cria-se uma má fama dessa ferramenta. E provavelmente foi isso que criou também aí uma aversão de algumas pessoas em relação ao uso desse equipamento. Tá certo? Então, o mal, a pessoa que não está preparada acaba fazendo aí o mau uso e esse mau uso acaba trazendo uma experiência ruim para as pessoas. Imagina só um treinador, um suposto, um fake, um treinador fake que vai lá, você contrata ele, você não. Também por culpa sua, que contrata o mau profissional, também é um pouco culpa sua. Por quê? Porque não verificou se ele tem resultado, produção de resultado. Resultado é o cartão de visita. Não é um nominho bonito e também nem sempre certificado. Porque eu já cansei de ir em locais que o treinador está lá no seminário, no curso, no final de semana, bebendo cerveja, enquanto os outros estão sentados na cadeira aprendendo. Mas está ali por quê? Porque é um caçador de certificados. Também não manda muito, não. Você precisa olhar os cães que são treinados por ele e ver o resultado desses cães. E aí, sim, esse é o melhor cartão de visitas para você poder contratar. Tá? Essa é a minha opinião. Beleza? Então, às vezes você já foi enganado por um treinador fake, foi na tua casa, usou essa ferramenta de maneira displicente e deixou o seu cachorro traumatizado. E aí, você, a partir de agora, fala, não, o próximo cão meu, nunca mais eu quero que use esse colar. Por quê? Porque foi impressa essa experiência para você. Mas talvez essa experiência foi expressa por conta de alguém que não estava capacitado para treinar cães. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, também, essa é a forma de que pode ter sido propagada a maneira errada do uso desse colar. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar? Agora, sim, vamos falar sobre a eletricidade, que alguns têm já a impressão, quando falam dessa palavra, que é algo ruim, que é algo que remete a problema. Vamos entender melhor isso? Vamos falar um pouco, então, sobre ela. Ela pode ser, a eletricidade, a energia elétrica, ela pode ser boa e ela pode ser ruim, de fato. Tudo depende, bom, eu vou falar mais adiante do que depende. Ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Vamos dar exemplos aqui? A eletricidade, ela conserva os alimentos na sua casa. Você tem alimento fresco na sua casa por conta de eletricidade. Se não, como você ia usar a geladeira da sua casa, não é mesmo? Depende do que? Da eletricidade, tá bom? Muito bem. Outra coisa, ela pode ser usada, ela é usada para o bem também, ela pode ser boa quando? quando você está assistindo essa minha transmissão. Se não, você nem aqui estaria se você não tivesse eletricidade aí trabalhando a seu favor. A questão é, que time que a eletricidade está jogando? Aqui, enquanto eu estou me comunicando com você, ela está jogando a nosso favor. Então, eletricidade, estou pontuando ela até agora como boa, beleza? Vamos continuar, muito bem. Outra forma que ela é benéfica, ela está aqui, iluminando, estou aqui com o meu softbox, aqui atrás da câmera, para poder jogar iluminação e a imagem chegar da melhor forma possível, com qualidade para vocês. Então, a eletricidade está trazendo iluminação, ilumina minha casa à noite, ilumina a rua para eu andar em segurança, eletricidade, então, boa, muito bem. ela também é usada para massagem, tem aquelas cadeiras massageadoras, as cadeiras massageadoras e tem também aquele aparelho que faz abdominal, você faz abdominal com aquele aparelho que vai, eu também estou precisando fazer uns abdominais, a barriguinha está crescendo nessa quarentena. Enfim, você coloca aqui aquele equipamento que faz abdominal, eletrônico, liga aqui, liga ele e ele começa a emitir impulso elétrico aqui na sua barriga e vai contraindo o seu abdômen e vai queimando a sua gordura enquanto você está assistindo TV, está lá paradão e aqui o equipamento está trabalhando a sua barriga, né? Então, nesse caso também, energia elétrica benéfica, maravilha, muito bom. Vamos continuar. O uso de modo adequado da eletricidade não é um problema, tá? Então, tudo está na forma que você vai usar ela. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa aula de hoje. Ó, o uso errado, agora vamos falar do uso errado dela, tá? Da eletricidade. Isso é muito importante a gente falar, tá? Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, agora, o lado perigoso da eletricidade, você vai pegar um fio que está desencapado, você vai segurar na mão, o fio da minha iluminação aqui. Eu não vou pegar um fio desencapado e vou colocar a mão. Você coloca a mão? Se você colocar a mão, o que vai acontecer? Você vai tomar um choque. Você vai, ó, opa, vai tirar a mão, certo? Isso vai ser ruim para você. Legal, beleza? Agora, outro exemplo. Você vai lá no fio de alta tensão da sua rua, onde está lá pendurado no poste, você vai segurar naquele cabo? se você segurar naquele cabo, o que vai acontecer com você? Você vai morrer torrado, tá? Então, a condição para você morrer pela eletricidade, lá ali dos cabos de energia da sua rua, é você ir lá e colocar a mão. Se você não coloca a mão, vai te fazer mal? Não. Então, existe uma condição aí. Beleza. Bom, já foi usada também negativamente a energia elétrica para quê? Tem um exemplo aí. Foi já utilizada na cadeira elétrica para execução de presos. Bom, então, já foi usada para execução, para cadeira elétrica, o uso dessa ferramenta, a energia elétrica, já foi usada para matar pessoas. Então, naquele momento, ela era usada para matar. Então, olha só, que coisa, né? Já foi usada até para tirar a vida. E é engraçado que a mesma energia elétrica, a energia elétrica, ela tem o poder de tirar a vida, mas ela também tem o poder de dar a vida. Exemplo? Vou falar uma palavra aqui que às vezes eu me enrolo para falar, gente. Desfibrilador. Tá? Desfibrilador. O desfibrilador, ele serve para quê? Eu acho que é esse nome aí, tá? São aquelas duas, os dois terminais que o pessoal do resgate ou lá do hospital coloca para ressuscitar o morto. A pessoa teve uma parada cardíaca, já está ali praticamente morta, eles colocam lá o desfibrilador e bum! Mete um choque nela forte e a alta eletricidade, a alta estimulação faz voltar os batimentos cardíacos. Olha só que interessante, a mesma eletricidade, ela pode matar e ela pode devolver a vida. então, será que o problema está na energia elétrica? Ou está em quem usa a energia elétrica? Vamos pensar nisso. Beleza? E não liga não, gente, para o chat, porque hoje vai ser assim, é um assunto polêmico e eu estou tentando trazer aqui para vocês, tentando não, eu vou trazer para vocês toda a minha experiência que eu tenho sobre isso. Beleza? Então é para quem quer aprender e se você está gostando já, mete o dedo no like aí no YouTube, compartilha com a sua lista do WhatsApp e você que está pelo Instagram, clica no aviãozinho, marca no mínimo cinco pessoas, vamos fazer subir mais essa live, ainda precisa subir mais, beleza? E ó, o placar que eu dou sempre aqui do YouTube e do Instagram está empatado, olha só, empatado, 141 em cada um, bom barato, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, a moral da história, existe, a moral da história até aqui do que eu falei para vocês, existe a forma certa e o momento certo de você poder usar eletricidade na vida, na sua vida, no dia a dia e também no caso aqui desse uso desse equipamento, eletrônica e cola. Existe uma razão pela qual foi criado e existe uma forma que pode, que pode ser usado. Não é obrigatório você usar, você consegue treinar cães sem ele, é possível sim, tá bom? Mas pode ser uma ferramenta de comunicação que pode ajudar e muito também, isso eu não posso deixar de dizer, que ela também pode ajudar muito, mas é opcional, beleza? Vamos lá. Vamos continuar. nossa, outro exemplo, outro exemplo também de eletricidade, vai, é muito parecido com a eletricidade, a nossa coluna, a coluna vertebral humana, ela é que comanda os nossos movimentos, não é mesmo? É como se ela, como se fosse cabeamentos que mandam esses estímulos para que a gente possa se movimentar. Então também está aí um outro exemplo de circuito bem parecido com o circuito elétrico, tá bom? Eu deixei aqui de exemplo. Vamos lá. Nós usamos eletricidade todos os dias. Agora, quando nós vamos falar de abordagem de adestramento, a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Primeiro cuidado que você tem que ter, o seu cão, ele não pode ser cardíaco e ele não pode ser epilético. cuidado com isso. Por quê? O colar vai fazer mal para ele por conta dele ser cardíaco ou epilético? Não, não é isso diretamente, mas se você não sabe usar essa ferramenta, se você gera um estresse no animal e naquele momento você aplicar e esse, se você gerar esse estresse durante a sua aula e ele tem esses problemas de saúde, isso não é uma combinação certa, ideal, isso pode sim trazer problemas e você, bom, não é recomendado você usar, tá? Então, muito cuidado, cão epilético, cão cardíaco, não utilize essa ferramenta, beleza? Não utilize essa ferramenta. Agora, vamos falar então sobre o uso dele, sobre o uso do colar eletrônico, tá? Só que, o que eu vou falar aqui para vocês sobre uso é o meu conhecimento, repetindo mais uma vez, vale a pena lembrar, é o meu conhecimento, eu não estou falando para você usar. Agora, para as pessoas que utilizam, saiba, aprenda isso que eu vou falar para você evitar erros e continuar propagando ainda mais a má fama dessa ferramenta, beleza? É para isso que nós vamos falar com você aqui agora, legal? Vamos lá. Primeiro item que eu quero falar para você da utilização dessa ferramenta, tá? Eu estou com um aqui, para mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro ele para vocês, tá? Mas o primeiro item que você tem que observar é a que ele deve ser usado, isso é o que diferencia, olha só, aqui, se você prestar atenção nisso que eu vou te falar, você já vai entender que tem uma grande diferença em quem utiliza para o bem e em quem utiliza para o mal, presta muita atenção, tem uma diferença, às vezes a sua visão não te permite ver isso, às vezes o teu preconceito não te permite ter esse ponto de vista e você acha que usar o colar eletrônico não tem jeito, é totalmente errado. Talvez você seja a mesma pessoa que seja contra a utilização de correções no treinamento. Treinamento é sim baseado totalmente em construir uma esperança positiva no cão, na realização de comportamentos, você tem sim que construir uma base totalmente positiva, subir o desejo do cão positivamente, que é o que eu faço, mas tem dados momentos que você vai precisar utilizar a correção futuramente, fatalmente, mas tem gente que fala que não, mas tenha certeza que você não tem como parar impulsos do cão sem ser por meio de correções, não tem como negociar com o mau comportamento quando o cão está no impulso de um mau comportamento como uma agressividade. Eu dei o exemplo aqui na aula de ontem, veja uma briga de cães, se você se deparar aí pelo meio da rua com uma briga de dois cães, uma briga muito intensa, terrível, ou um cão de forte temperamento escapa de uma casa vai lá e pega outro cão na rua, quando está grudado ali, chacoalhando outro cão, se comunicação com o cão tem que ser totalmente positiva, como alguns defendem, o que fazer nessa hora? Oferecer um petisco para o cão soltar o outro cão? Mostrar um brinquedinho para ele, para que ele deixe de agredir aquele cão e venha brincar com você no brinquedo? Será que isso vai funcionar? Ou, ah, não, tem uma abordagem que é possível fazer de correção, Caio. Então vamos pegar um borrifadorzinho de água e jogar no narizinho dele que ele vai soltar a vítima dele. Será que vai soltar a vítima? Seja um cão ou seja uma pessoa que está sendo atacada e o cão está com aquelas mordidas que às vezes a gente vê os episódios que acontecem aí pela TV. Será que naquele momento adianta falar com ele não, não, não faz isso, solta, solta, gritar, solta, ele vai soltar? Será que nessa hora falar com ele, se você é o dono dele e ele está com esse mau comportamento, grudou um outro cão ou grudou numa pessoa, está ali dilacerando, adianta naquela hora você que é o dono dele falar para ele assim, ah, olha só, não estou gostando disso, hein, pode soltar ele, não, não, será que isso funciona se você não educou previamente o seu cão? Isso tudo eu estou colocando se você não educou, se você não adestrou, vai funcionar? você falar para ele, ó, papai não quer, não, mamãe não quer, não, olha, a mamãe vai ficar brava assim, ó, você não vai comer seu lanchinho hoje, vou te pôr no quartinho escuro, vou guardar você trancadinho no quartinho por cinco minutos, se você não largar ele agora, será que ele vai largar a vítima? Então, vamos prestar atenção nisso, a base tem que ser sempre positiva, o cachorro tem que sempre ter um desejo, uma esperança muito grande de vencer, para ganhar as recompensas, fazendo bons comportamentos, sim, mas, em um dado momento, você precisa ter controle do seu cão, você é responsável por ele, bom, enfim, eu estou falando tudo isso, para dizer que correções são necessárias no treinamento, você tem que ter isso claro na sua mente, que quando o seu cão acerta, você premia, quando o cão não acerta, ou faz algo de errado, movido por um impulso como esse que eu dei exemplo, você precisa ter rédea firme, tá, eu estou falando aqui com pessoas que querem ser donos firmes, que não querem passar por constrangimento, ou até por acidentes, ou responder processos, tá, porque cachorro não é brincadeira, ele é um animal predador, ele é um animal carnívoro, cuidado, você tem um predador, você tem um caçador dentro da tua casa, e a boca dele é uma arma, muito bem, tenha definido o que é, correção e recompensa da melhor forma para o seu cão, e aí, vamos entender, quando você o utiliza, se você utiliza o colar eletrônico, ele não pode, eu falei que tem uma grande diferença, você não pode usar ele como uma ferramenta de punição, você pode usar, é possível usar ele como, é possível usar ele como uma ferramenta de comunicação, e não de punição, o problema é que foi instalado na mente das pessoas também, uma cultura, de que essa ferramenta era utilizada para bloquear comportamentos, o cachorro faz algo de errado, bam, tomam uma estimulação eletrônica fortemente, fez outra coisa errada, bam, fez algo errado, bam, acharam que esse colar era a solução dos problemas, a salvação da lavoura, e na verdade não funciona desse jeito, alguma observação, está tudo certo aí? Não. Time aqui, completo da Kai Working Dogs, aqui na assessoria dessa live, maravilhosa feita para vocês, então de vez em quando tem que ter um feedback deles aqui, é isso aí, bom, então o que acontece, usa só para bloquear comportamento, bloquear comportamento, bloquear comportamento, isso não é bom, isso faz mal, e outra, em alta dose, se você já usa o colar eletrônico, coloca ela no cachorro, e mete alta dose de estimulação no cachorro, isso não é treinar cães, isso que você está fazendo, isso que você está fazendo, você está destruindo o adestramento, a comunicação, o relacionamento com os cães, e a maioria das pessoas, quando pensa em colar eletrônico, faz essa ligação, acredita que só existe essa forma de ser usada, são as mesmas pessoas que acreditam que não existe uma forma de você usar a correção de maneira inteligente, acha que correção é correção, e não deve ser usada de forma alguma, isso é radicalismo, entenda que existe uma forma, um caminho, a prova disso é que treinadores de alta performance, a nível mundial de adestramento aí, eles sabem usar de forma balanceada, o uso das duas estimulações, a negativa e a positiva, e com isso constrói um cachorro muito bem educado, e também com relacionamento super preservado, na verdade o relacionamento fica mais estreito ainda, mas isso é para quem sabe fazer, se você ainda não sabe, eu recomendo que você se aprofunde em conhecimento, busque uma metodologia, busque aprender com quem tem resultado, como eu faço, eu já fui vencedor de campeonatos, como vocês estão vendo aqui, alguns troféus aqui atrás, no YouTube é mais ampla a tela, dá para ver mais troféus aqui do meu lado, enfim, eu consegui isso por quê? Porque eu fui atrás de buscar informação, de conhecimento com as pessoas que têm realmente resultado, tá bom? É por isso que eu tive resultado também, então você precisa buscar mais conhecimento, se você não está entendendo ainda, como funciona a comunicação com o cão. Então, não pode ser utilizado para bater no cão um colar eletrônico, se você usar ele em alta dose, diretamente para cortar um comportamento ruim, você está tomando o caminho errado, esse não é o caminho inteligente, não é assim que se usa esse colar, presta muita atenção nisso, se você está fazendo isso, para com isso, já vou te falar, para, coloque esse negócio na gaveta aí e vai estudar, se você quiser um dia voltar a usar ele, senão você também vai realmente causar problema, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Então, existe uma forma de comunicação que você precisa estudar. Agora, o item 2 que eu separei aqui, observe, quando você vai utilizar, existe uma série de protocolos. O primeiro, que é o oposto aí, dessa parada de você colocar colar, para usar em alta estimulação, para inibir comportamento, é errado. E aí, o oposto disso, é a comunicação. Como você faz essa comunicação? Você tem que usar ele como um estímulo apenas de contato, e não gerar medo no cão, e não causar uma dor no cão. Você tem que usar ele como um estímulo de contato, para que ele crie uma relação, como um sinal. Eu vou usar ele como um toque, como alguém que me chama aqui atrás, fulano, oi, Caio, aí faz assim em mim, toca aqui em mim, opa, o que foi? Eu tenho que utilizar da mesma forma. Eu tenho que utilizar ele, como uma forma de comunicação, de contato. E para isso, tem que ser em uma estimulação, em nível baixo. Muito baixo, como uma vibração, no pescoço do cão, e não como uma, fincada no pescoço do cão. Não. Eu quero, uma vibração. Tem uma grande diferença aí. Tá bom? Muito bem. Aí já começa a diferença. E aí, eu já vou recomendar uma coisa para vocês. Vocês têm que, quem for fazer essa opção, tem que saber o tipo de colar que vai usar. Tá? Não é qualquer um. Como o colega colocou aí na live, olha, eu estou comprando um aí pela internet, por 50 reais. Cara, sai fora disso. Por quê? Vem o alerta agora. porque existem, cada colar, ele tem um nível de intensidade. E o que acontece? Se você vai usar ele da forma correta para a educação canina, com o intuito de comunicação, ele tem que começar, no nível número um, no nível número dois, muito baixo. e aí já é o erro, na aquisição do tipo de colar. Eu tenho um aluno meu, um amigo meu, que chegou em mim e falou, Caio, eu estou querendo comprar um colar. Eu estou querendo tomar a iniciativa aí de usar um colar no meu treinamento. E aí eu falei, ok, beleza, você vai usar? Tá. E aí, o que você quer que eu te ajude? Ele falou assim, ó, eu quero comprar um colar, mas eu não sei a marca que eu vou comprar, estou na dúvida e tal. Aí eu dei algumas recomendações, mas a oportunidade que ele teve de comprar o colar foi que o cunhado dele estava nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, fica mais fácil ele trazer de lá, Caio. Aí eu acabei trazendo essa outra marca aqui. Eu falei, ok, trouxe a marca? O negócio é usar, testar para ver. Só que ele tem o conhecimento, esse rapaz, ele tem o conhecimento pleno do uso do colar. Ele domina o uso do colar. E aí, quando ele foi usar o colar, ele percebeu que aquele colar não servia para os cães. Por quê? Era um colar bonito, todo com design moderno, lindão. Nunca vi um colar tão bonito como aquele. E aí ele pegou todo o digital e tal. Só que no nível 1, o nível inicial, que você pode utilizar para simplesmente vibrar no cão e você poder transmitir uma comunicação para o cão. E isso deve ser feito por quem sabe se comunicar com o cão. Você que não entende, não tem conhecimento de adestramento ainda, está começando agora, esquece isso. Essa aula aqui, essas informações, vai te ajudar a gravar. aí, é bom sempre ter esse conhecimento com você e saber como funcionam as coisas, mas você não deve se atrever a usar no seu cão se você não tem conhecimento. Estou advertindo você, não use. Mas ele sabia usar, esse meu amigo que eu estou contando aqui da história. E aí, o que acontecia? quando ia colocar no nível 1, meu, era forte o impacto. Então, não poderia ser usado, porque o cão, ele ia ver aquilo como uma punição. E no início, você tem que construir, existe todo um caminho para você construir com uma metodologia a comunicação com o cão, com uma construção de base positiva, criando uma esperança, uma fé muito grande nele nos comportamentos, de que exteriorizar aqueles comportamentos bons vai atrair reforço positivo, para que depois você passe por uma fase adaptativa, e depois você possa usar efetivamente esse colar. Só que aí, o que acontece? Se esse colar tem essa estimulação muito forte logo de cara, você não vai conseguir se comunicar, você vai punir o cão. E dependendo do nariz, você vai criar um trauma nele. Olha o risco. Então, você tem que saber entender isso. Aí você acaba caindo naquela outra questão. naquele outro quesito, que é naquele outro fator, que é o fator usar para punir, para bater no cão. Punir não, para bater, para agredir o cão. Aí não funciona. Beleza? Aí é roubado, tá? Continuem compartilhando essa live aí, pessoal. Continuem aí marcando o like se você está gostando. Se está sendo útil para você essas informações, está enriquecendo o seu conhecimento sobre adestramento canino, sobre cultura canina, compartilha com mais pessoas. Tá bom? Vamos levar essas informações adiante. Vem comigo nesse projeto de levar informação de cultura canina de qualidade para as pessoas. Olha só, então, você tem que começar em nível baixo, vibrando. Vibrando. É a mesma coisa que um sinal de coleira. No cão, quando você está com a guia, você dá um sinal para ele frear, para ele ir para frente e tal, para um lado, para o outro. Se você vai usar somente como nível, com o intuito, o objetivo de direcionamento do cão. Beleza? É para isso que eu estou falando para você. Você pode utilizar, pode, se quiser, olha só, as ressalvas. Pode, se quiser, usar como um veículo de comunicação. Muito bem. Aí sim, com baixa estimulação, a marca do colar, tem que ser uma marca que transmita essa informação nesse nível baixo de início, para você não destruir a comunicação com o teu cão. Aí, beleza. Aí tem outros fatores. Então, o primeiro fator é a qualidade e marca do colar. Muito cuidado. Nessa hora, você não pode economizar. E eu vou te falar que colares bons custam aí mais de R$ 1.500, tá bom? Hoje, né? Nesse momento que eu estou fazendo essa aula, custa mais de R$ 1.500, tá? Dificilmente você vai encontrar mais barato. Ou talvez de segunda mão você encontra aí sim, acaba encontrando mais barato, tá? Mas, o preço normal de um colar novo é nessa casa aí de R$ 1.500 para cima, chegando até R$ 8.000 ou mais, dependendo do euro quanto está agora, tem colares aí até de R$ 8.000, tá? Mais ou menos. Beleza? só para você ter ideia. Então, não economize na qualidade da marca que você vai adquirir. Isso pode valer o seu relacionamento com o teu cão, tá? Cuidado. Então, existem sim esses cuidados que você deve ter se você optar por isso. Beleza? Vamos lá. Outro ponto, segundo ponto que você vai observar. Na verdade, esse é... Eu dei um ponto antes do segundo ponto. fiz um parênteses para vocês. Agora é, observe o efeito pele e pelo. Olha quanta coisa que você tem que observar quando você vai usar o colar. O efeito pele e pelo. O que é isso, Caio? Se interfere no uso? Sim, você tem que ter cuidado com isso. Por quê? Você tem que saber como funciona a eletricidade no corpo do animal. Tá? Então, por exemplo, vou mostrar aqui para você o colar aqui. Deixa eu ver. Ó. Vocês estão vendo aqui. Isso é um colar. Está vendo que ele tem dois polos, né? São esses polos que vão transmitir a corrente. Tá? A corrente é transmitida por esses dois polos. E o que que acontece? O polo... Vamos nomear de polo A e polo B. O polo A quer buscar encontrar rapidamente, transmitir a energia rapidamente para o polo B. Tá certo? Então, eles querem fazer o caminho mais curto. Por aqui, eles tentam se comunicar assim, dessa forma. Quando está na pele do cão, a pele, ela é a condutora de energia. Tá certo? Ela vai fazer essa ponte entre o polo A e o polo B. É a pele que vai fazer. Então, tem o polo A e o polo B estão aqui. E ela vai ser o caminho que vai conduzir a energia de um polo a outro. Beleza? Esse é o funcionamento do colar. E aí, o que que acontece com isso? Você tem que observar alguns fatores importantes. Primeiro, vamos falar do fator pele. A pele pode sofrer variação de nível de sensibilidade. Existe o nível de sensibilidade natural, que nós chamamos de limiar, e existe o nível de sensibilidade de acordo com a com como eu posso dizer? Se ela está seca, úmida ou molhada. Tá bom? Então, muito cuidado se a pele está seca, úmida ou molhada. Beleza? Muito bem. Então, a pele ela sofre variação. ela seca, ela vai perceber o choque ou vai perceber a estimulação de uma forma, ela úmida vai perceber de outra e ela molhada vai sentir mais ainda. Então, o nível de sensibilidade vai aumentando de acordo com o quanto molhado está essa pele. Então, muito cuidado com o seu cão ou preste atenção para isso jogar a seu favor no treinamento, no condicionamento de cães. Tá certo? Então, você tem que observar isso. Esse é um fator de se observar também. Aí vem o pelo. O pelo você também tem que observar. Por quê? Porque o pelo, ele, se você não escova o seu cão direito, você não escova e muito, não escova muito bem a parte do pescoço onde vai esse colar, o pelo acaba se tornando um isolante. Tá? O pelo morto, ele vira um isolante da corrente. Então, não deixa passar a estimulação eletrônica por meio da pele. Ele vai isolar e não vai chegar na pele a comunicação eletrônica. Tá? A estimulação eletrônica. Então, o que você precisa fazer? Escovar bem o cão, caso a pessoa que for optar por usar, tem que estar com o cão com o pescoço bem escovado. Outro detalhe também aí da questão do pelo. Essas pontas aqui de comunicação, esses polos aqui de comunicação, você tem ele em vários modelos, dependendo do modelo do colar que você usa. Você pode soltar, então isso aqui, você pode soltar essa ponta, solta ela e você pode substituir por uma outra maior, tá? Ou menor. Por que isso? Por que que você às vezes vai precisar trocar de ponta maior ou menor? Ah, ponta maior a pessoa já acha que é coisa do outro mundo. Primeiro que quem tem a mente assim, a gente não troca, não consegue mudar a mente de uma pessoa dessas com uma live dessa. Isso aqui é pra quem quer conhecimento rico mesmo em adestramento. Ela é, ela precisa mudar por quê? De acordo com o volume de pelo do cão. Então, cães de pelo longo, denso, você vai precisar de uma ponta maior pra quê? Pra penetrar e alcançar a pele. Tá certo? Pontas longas penetram no pelo denso, cheio, e alcançam a pele. Pontas curtas pra pelo curto, porque já dá o contatinho ali normal, tá bom? Pra sua comunicação com o cão. Então, fator pele e pelo, importante de você observar. Estão gostando? sobe o like, sobe o dedinho aí, pra gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo também, tá bom? Muito bem. Vamos falar de uma outra parte agora importante, que muita gente que usa a coleira nem sabe que isso é muito importante. Tem pessoas que acham que é só pegar, tirou da caixa, já vai usar. Nós vamos falar sobre isso já, já, agora. Nós já vamos falar sobre isso agora. Então, você que tá no YouTube, não sai. Vou falar com você sobre como você usa ela quando ela tá nas suas mãos, quando chega nas suas mãos, antes de colocar no cão, beleza? Já vou falar pra você, já estamos já retomando aqui pelo Instagram, faz subir essa live aí, tá subindo, o pessoal chegando, e aí eu vou começar a falar sobre esse assunto agora, essa parte agora, essa segunda parte, eu vou falar sobre algo que muitos não sabem. muitas pessoas acham que é pegar o colar, pendurar no pescoço do cachorro e sair apertando o botão. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Eu vou mostrar pra você a partir de agora que existe um preparo pra você também poder utilizar essa ferramenta, tem mais um preparo aí, tá bom? Muito bem. Ó, Escola Playdog tá perguntando quantos modelos você usa e da sua preferência. Eu tenho um da minha preferência, esse aqui que eu mostrei pra vocês, não ganho nada com isso, nem vou fazer propaganda aqui, não vou poder falar aqui de colar, mas tem, se eu preciso usar, eu tenho uma, tem um que eu prefiro, tá? O, perguntas, ó. O Fabiano Caigos de Araújo perguntou no YouTube, a partir de que momento ou idade pode ser introduzido o uso do e-cola? Você pode utilizar o e-cola caso você queira usar, pode começar muito cedo, a prova de que ele não é mau porque você não vai usar ele como uma ferramenta de punição em altas doses, você pode usar desde filhote, porque é uma forma de comunicação tátil que você tem com o cão, e não uma forma de correção e punição pra um filhote. Então, existe uma forma, e aí você pode usar cedo, mas pra isso, aprenda, busque informação, beleza? Tá bom? Pro Playdog, aí eu posso falar depois em privado, tá? A pergunta que ele fez. Depois ele sabe, ele tem meu WhatsApp aí, colega, eu posso falar pra você depois qual que eu uso. Tá bom? Vamos lá, então, agora essa parte que eu prometi pra vocês. Vamos que vamos agora. Ó, generalização. Você entende de generalização? Generalização é um fator importante na utilização dessa ferramenta, tá? Então, quem opta por usar ela, tem que saber generalizar essa informação que vai ser transmitida para o cão. Como? Vou explicar pra você. Existe a adaptação, tá? Dessa ferramenta no corpo do cão. Existe uma forma de adaptação. você não pode pegar, vestir no cão e sair apertando o botão. Não é você colocar aí bam, 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 bam. Tá errado isso. Como que você deve fazer isso? Se você, primeiro vamos falar do erro. Pessoas usam como? Colocam ela no pescoço do cão e sai apertando o botão. Acha que é controle remoto de televisão. Colocou, pam, pam. E acha que aperta o botão, cachorrinho senta. Aperta o botão, cachorrinho deita. Não é assim. Se você faz isso, seu cachorro rapidinho vai identificar o que causa aquela estimulação. E ainda mais se você colocar logo pra torar, logo no início, né? E já coloca já em alta intensidade. E aperta o botão, cachorro rapidinho, você vai passar uma informação linda pra ele. Você vai falar pra ele assim, olha, quando eu visto essa coleira em você, você tem que obedecer. Quando eu tiro essa coleira de você, você volta a ficar desobediente e selvagem. É essa informação que você passa quando você utiliza esse material dessa forma. Se você pega, veste o colar e aí já sai apertando o botãozinho. Terminou a sua aula. E outra, veste na hora que começa a aula, aperta o botãozinho. Terminou a aula, tira do cachorro e deixa ele sem. Ele vai logo sacando. Ah, é momento de aula. Ah, é momento em que ele me estimula. Ou, aqueles que usam errado, ah, é agora que ele vai me punir. Ah, é agora que ele vai me agredir. Você vai passar pro cão que o problema é aquela coleirinha que você está vestindo. Só que aí, ele fica, aí sim, ele fica bem obedientezinho quando tá com a coleira. Você fala, vai pra lá, ele vai, vem pra cá, vem pra cá. deita, senta, tá, 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 faz tudo que você quer. A hora que você tirou, ele faz assim pra você, aqui pra você. Deixa eu viver minha vida. E aí volta a aprontar tudo como se nunca tivesse sido adestrado. Esse é um dos quesitos, um dos segredos que você tem que saber pra você utilizar essa ferramenta, tá? Então você tem que saber fazer uma adaptação antes. Como que se faz isso? Vesta essa coleira e dá coisa boa pra ele. Então você, veste a coleira oferece a refeição, na hora da refeição. Veste a coleira, joga o brinquedo pra ele correr atrás na recriação. E ela desligada sem a utilização dela. Você fica assim por muito tempo, primeiro. Pra depois você poder pensar em utilizar ela. Tá certo? Então, você tem que saber disso. Você tem que colocar e não usar. Colocar e dar consequências positivas para o cão. Isso é um período de adaptação desse instrumento, desse material. Presta atenção nisso. Só que quando você vai fazer isso, o que você tem que fazer? Você também depois, toda vez que você vai fazer uma aula, por exemplo, de e-collar, com o e-collar, você precisa horas antes vestir ela e tirar horas depois da sua aula. Anotou isso? Isso é segredo de ouro. Você coloca horas antes ela desligada e utiliza ela e depois tira ela do cão horas depois. Por quê? Para o cão realmente não identificar essa questão de que ele está com ela, só quando está com ela que ele tem que obedecer. Tá? E outro detalhe também. É muito importante você observar porque nesse momento que eu estou dando essa orientação para você, se você não prestar atenção, você pode também gerar um problema no seu cão. Você pode causar dermatite úmida nele, no pescoço dele. Você pode causar lesões no pescoço dele. Por quê? Porque o material da coleira é uma coleira. Qualquer coleira você corre esse risco. Eu lembro antigamente, lá na década de 80, eu era criança e eu ia na casa dos meus colegas e já até aconteceu na minha casa também na época. A gente tinha um cachorro, a gente não sabia educar ele, a gente era refém dele. Ele vivia na corrente. Quem nunca viu lá antigamente as pessoas criando cães na corrente, né? A própria coleira de couro, do cachorro ficar latindo para as visitas que chegavam na casa e puxando, dando tranco ali e tracionando, a própria coleira de couro lesionava e deixava em carne viva ali uma dermatite forte no pescoço do cachorro. Por que aquilo? Era comum também acontecer por quê? Porque o cachorro ficava 24 horas com aquela coleira no pescoço. 24 horas a coleira tampando ali, tapando ali e abafando o pelo, umedecendo o pelo com o suor ali daquele abafar e ali causando uma lesão, deixando aquela dermatite úmida, aquela ferida molhada. Você tem que tomar muito cuidado para essa ferida molhada não sair no pescoço do seu cão. Quando que isso acontece? Quando você deixa ele o dia inteiro ou muitas horas com a coleira pendurada no pescoço. Se você deixar o tempo todo pendurado no pescoço dele, vai causar esse tipo de lesão. Então, você tem algumas horas apenas para poder deixar pendurado no pescoço do cão e depois dessas algumas horas você tem que tirar do cão. Senão, você causa uma lesão nele. Você vai causar essa ferida, beleza? Olha o alerta aí. Cuidado. Tem gente que nem tem noção disso, já fez cada besteira, né? Mas agora você está aprendendo aqui comigo. Tá bom? Continua os likes aí e continua compartilhando. Você que voltou pelo Instagram, marca aí pelo menos cinco pessoas. Clica no aviãozinho, marca pelo menos cinco pessoas para continuar com a gente aqui, que esse conteúdo tem mais coisas para vocês aprenderem sobre o uso do colar eletrônico, tá? Bom, quarta parte aqui que eu anotei no meu rascunho aqui. Parte superior do pescoço é mais efetiva. Embaixo não funciona para se comunicar com o cão. Então, você tem aí duas partes no pescoço do cão. Esse tipo de colar, ele é utilizado na base superior. Você não pode deixar embaixo. Aqui embaixo, ele não tem efeito efetivo. Para você ter um efeito efetivo, ele fica um pouco mais na base superior. Você ajusta ele no pescoço do cão, bem justinho, mas você deixa dois dedos de folga nele ali. Pelo menos dois dedos tem que caber dentro do colar quando você aperta. Aperta com dois dedos, você vai ter a posição confortável para ele ali, melhor. E ali ele vai se manter acima e talvez por conta dessa pequena folga, ele desça, mas ele desça só um pouco e logo pare. Ele não vai conseguir descer até o final do pescoço. Então, existe o posicionamento local correto para você fazer essas estimulações no cão. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar? Vamos lá. Isso, mesma posição da guia unificada, mesma posição da guia unificada, bem parecido. Base superior é a parte mais fácil, mais efetiva de comunicação. Você transmitir uma comunicação para o cão e transmitir futuramente uma correção para o cão também. É possível por ali. Tá bom? Agora, é muito importante você saber, quando você usa esse tipo de estimulação no cão, fica tranquilo que isso aqui não queima essa energia aqui, ela não vai queimar o pescoço do cão. Pode ser que alguém tenha alguma dúvida em relação a isso. Então, estou deixando claro, isso aqui não queima o pescoço do cão. Isso aqui é simplesmente impulso eletrônico. Tá certo? Existe uma forma também que usam esses impulsos eletrônicos ali, por exemplo, para cercas de gado, para que o gado respeite a cerca. Aí é outra coisa, não é como esse material aqui. Mas ali também tem um efeito para o gado. Qual que é o efeito? Mostrar para ele que ele não pode chegar ali naquela região. Então, olha só, é um outro exemplo que eu estou trazendo aqui de que usam também a forma de estimulação eletrônica para comunicação com o animal. tá certo? Lembrando para você que está caindo de paraquedas nessa live que eu estou falando sobre e não estou falando para ser utilizado. Estou falando sobre a ferramenta, tá? E aí você pode manifestar a sua opinião da forma que você quiser. Você aí que é um hater, já vou adiantar também, pode deixar a sua, eu adoro a sua opinião, o seu comentário nos meus vídeos, porque eles ajudam também o YouTube e as plataformas aí a distribuir ainda mais o meu conteúdo. Então, quanto mais você comentar, me xingar pelos comentários, mais meu conteúdo vai ser transmitido. Então, isso é muito bom. Continua aí, mesmo que seja xingando, mas manifesta a sua opinião quando tiver aí o campo de comentário disponível. Tem mais alguma questão? É só uma pergunta. Uma pergunta, A gente estava falando da posição, aí o Fabiano quer saber se é a mesma posição da guia unificada. Ah, sim. Eu acabei de responder esse. Eu falei, da guia unificada, mesma posição, bem parecido com a posição da guia unificada. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então? Agora, como é essa comunicação, então, Caio? Como eu posso me comunicar através do uso desse colar eletrônico? Muito bem. Vamos explicar como é possível a utilização. Já falei um item aqui para vocês anteriormente. Tem que começar no nível mais baixo da coleira como uma forma de comunicação, tá? É uma forma que vai vibrar como o telefone que vibra. Então, o seu colar, ele tem que começar a qualidade, a marca, em uma baixa intensidade, tá bom? Você tem que usar uma marca de baixa intensidade, tá? Senão, você tem problema com a comunicação, tá bom? Muito bem. Outro ponto, tem o período de adaptação desse colar. tem tanto o período de adaptação de vestir o colar, como eu falei aqui, a forma de você vestir, tem esse período de adaptação e tem a adaptação ao treino também. Por quê? Onde ele vai vir no treino? Pelo menos em uma metodologia eficaz. Os grandes nomes do cenário mundial fazem isso. Constrói a base positiva do adestramento, o cachorro faz tudo e ganha, tudo que ele faz de bom, ele ganha estimulações positivas, ganha recompensas, você fortalece ele muito com recompensa, depois vem o período que você usa simplesmente para direcionamento e comunicação. Você pode usar o colar eletrônico simultaneamente com uma guia, ao mesmo tempo que você usa a força da guia para dar direcionamento daquele exercício, e aí você dá o direcionamento e o alívio, você também dá direcionamento e alívio simultaneamente com o uso do colar eletrônico. Basicamente, é essa a ideia de quem usa em alto nível de comunicação esse equipamento. O cão, ele deve ter, como eu falei aqui, uma base positiva e a esperança alta sempre. Sempre nos treinos do cão, se você vai usar colar ou não, nele, o colar eletrônico ou não, você precisa construir uma base alicerçada no positivo muito bem. Então, os meus cães, eles têm uma esperança muito alta. Vocês viram aí em vídeos meus que tem aí pelo YouTube e Instagram, os meus cães, eles dão pronta a resposta rápida. Por quê? Porque o positivo, o saldo positivo da minha conta com eles está sempre mais alto do que o saldo negativo. E aí, então, a gente começa com uma força contínua de estimulação eletrônica muito baixa associado com a guia. depois nós mudamos essa associação a toque de guia junto com estimulação eletrônica e depois, futuramente, o cachorro já entende muito bem e ele sempre, como eu falei, tende a querer fazer o exercício com muito desejo de todo o coração, de toda a alma dele, porque ele sabe que ele vai ganhar a tão sonhada recompensa que às vezes é um brinquedo para correr atrás e ele pina no brinquedo, ele quer aquele brinquedo, então, lá na frente a gente tem a comunicação clara. Quando acerta, ganha recompensas de alto valor. Quando erra, recebe uma correção pelo ato errado. E aí, é uma correção efetiva lá no futuro, tá bom? Lembrando que isso não é parte obrigatória de treinamento algum. Você pode adestrar um cão sem a utilização dessa ferramenta, tá bom? Geralmente, quem quer chegar realmente a altas respostas de pronta resposta, ele pode ser uma grande ferramenta auxiliar de comunicação. Bom, então, é dessa forma que nós utilizamos e tem outros detalhes também. Quando você utilizar ele mais adiante, o cachorro começa também a entender. À medida que você sobe um pouco o nível dele, lá na frente, na comunicação, o cachorro, ele vai começar a entender. Ele já faz rápido pelo desejo de ganhar a recompensa, mas ele também passa a fazer rápido pelo desejo de aliviar aliviar aquele pequeno desconforto que acontece no futuro. Então, ele faz rápido para executar tarefa rápido e também não sentir a presença daquela estimulação. Seria como você no dia a dia. Você não pega em fio desencapado porque você sabe que pegar no fio desencapado vai te dar uma dor desconfortante, um incômodo. O cão também, lá na frente, no final da comunicação, ele entende que se ele não cometer aquele erro, ele não recebe a estimulação. Ou seja, é possível isso quando você constrói um treinamento inteligente em que o cão é capaz de gerenciar o conflito. Ou seja, quando você dá a opção de saída para ele, ele faz certo e continua ganhando recompensas. Ele faz errado, ele recebe uma correção e ele começa a entender. Ora, se eu erro, eu recebo essa correção. Mas quando eu não erro, eu ganho recompensa. Ah, então é melhor eu ir por aqui, pelo caminho do bem, da recompensa. E aí o cachorro tende a ir fazendo tudo certinho para sempre ser recompensado e ele não é bobo, não é tolo, o cachorro tem uma grande inteligência e um alto poder de gerenciar conflitos. Ele logo descobre que tão logo ele faz as missões ele não receber a estimulação efetiva lá no futuro. então ele passa a fazer cada vez mais rápido as respostas. Ok? Filtrando, então, aí só a parte positiva de usar correção negativa no treino. Tá? Quando você faz isso, você gera responsabilidade, engajamento, comprometimento do cão na exteriorização de prontas respostas para você. Beleza? Muito bem. Outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, a última sacada que eu vou deixar para vocês aqui. Muito bem. Eu quero falar com vocês agora uma sacada muito importante. O timing, não só o timing de correção é importante você ter também, você vai ter que ter o fator timing quando for lá na frente, você tem que saber em quanto tempo você tem para corrigir um comportamento, mas também o timing de você saber quanto tempo você precisa para recompensar e fazer aquele comportamento ser fortalecido, comportamento bom. Vamos falar então sobre a recompensa, o tempo de premiação. Isso aqui é um bônus extra que eu vou falar para você nessa aula. Muito importante porque eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas que não sabem fazer um condicionamento tão pleno e tão perfeito e tão rápido, eficiente com o cão. Se você, eu vou dar três regrinhas aqui, três tempos de premiação que você pode ter. Aí depende de você, depende da tua habilidade motora, tá? E essa habilidade, à medida que você vai treinando, exercitando, ela vai aumentando, tá? Existe o tempo de dois segundos para premiar. Se você premia, se você recompensa o seu cão em dois segundos, você faz um treinamento bom, simplesmente bom, tá certo, e você consegue gerar assimilação no seu cão, tá? timing de dois segundos após a emissão do comportamento, você tem dois segundos para corrigir ou recompensar, para você causar um efeito no seu cão, uma assimilação em relação àquele último comportamento que ele estava emitindo. Muito bem, dois segundos você é bom para treinar cães. Agora, se você conseguir fazer a premiação ou a correção em um segundo, você é duas vezes melhor, tá certo? você é duas vezes melhor. Agora, se você conseguir gerar uma associação logo após o comportamento de premiar ou corrigir o seu cão em meio segundo, você está no topo da lista dos melhores treinadores do mundo, tá certo? Guarda essa regra aí com você, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje, e se você gostou desse assunto, quer ouvir falar mais sobre esse assunto, você também vai comentar lá no post, mas o principal, eu quero saber o teu comentário, o que você aprendeu de bom, porque eu estou aqui para ensinar as pessoas aquilo que há de melhor em cultura canina e adestramento. E lembra de uma coisa, se você tem opinião contrária sobre esse assunto, está tudo bem, eu não estou aqui defendendo o lado A nem o lado B, o que eu quero deixar claro para você, em todo vídeo que você assistir, em especial do nosso canal, existe uma frase que ela é milenar e guarda ela aí com você, aprendei de tudo e retenha o que é bom, aprenda de tudo e retenha o que é bom, tá bom? Essa é a melhor forma de você aprender. Em tudo, ainda que a gente tenha um certo receio, um pé atrás com alguma informação, procura dar ouvidos àquilo e daquilo ali, extraia aquilo que é bom para você, beleza? Grande abraço e tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e quero ver muito comentário, passou muita gente nessa live de hoje, no mínimo aí, uns 50 comentários no post do Instagram. Tchau, tchau.